Agora é oficial, a Prefeitura de Sorocaba garantiu que não vai renovar o contrato que tem com o Banco de Olhos para fazer a gestão da UPH da Zona Leste. O atendimento já tem data para acabar, 14 de julho. O fechamento da UPH Zona Leste foi confirmado pela Prefeitura nesta quarta-feira, através de um vídeo publicado nas redes sociais. A administração municipal alega que o contrato com o BOS, responsável pela administração do local, já dura 60 meses e não pode ser renovado devido a uma legislação vigente. A medida pegou muitos pacientes de surpresa. Difícil, né? A gente que mora aqui perto não tem para onde ir agora quando ficar doente. A gente fica de mãos atrás, não sabe o que vai fazer depois, né? Geralmente o pessoal mata o dente, que costuma vir para cá, a vez vai no E. Como é que vai fazer, né? Se fechar aqui. A Prefeitura informou que o local só vai funcionar até o dia 14 de julho, data em que vence o contrato com o Banco de Olhos. Atualmente, cerca de 18 mil atendimentos são realizados aqui todos os meses. Para as pessoas que moram aqui vai ficar muito ruim a situação. E na General Carneiro também não tem o atendimento para adulto, o que também já é complicado, né? Então está cada vez pior para quem não tem condição de pagar um convênio, alguma coisa assim, né? De acordo com a Prefeitura, a mudança faz parte do projeto de reestruturação da área da saúde. E o que consiste essa reestruturação? É fazer o fortalecimento das unidades básicas de saúde. Então, fazer com que a população procure os casos de urgência e emergência quando estritamente necessários. Porque hoje, através de estudos levantados, nós temos que 70% da procura nas unidades de pronto atendimento não são casos de urgência e emergência, poderiam ser tratados na UBS. O plano começou a ser apresentado em dezembro do ano passado. Há um mês, a Câmara fez uma audiência pública sobre o assunto. O prefeito, a vice e a secretária de saúde participaram do debate. A previsão do Executivo é que o projeto seja concluído em julho. A administração municipal está fazendo já esse levantamento da possibilidade de reabrir o PA da Zona Oeste para o atendimento adulto. Então, nós continuaríamos com 7 unidades de pronto atendimento para urgência e emergência, tanto de criança como de adulto. Depois que a OPH da Zona Oeste for fechada, o morador da região que precisar de atendimento médico vai ter que procurar um outro local. O mais perto daqui é o pronto atendimento lá de Brigadeiro Tobias. Nós vamos até lá agora para mostrar quanto tempo leva e a distância a ser percorrida. Vem com a gente! Bom, nós chegamos de carro da Zona Oeste até aqui, o PA de Brigadeiro Tobias. Nós levamos cerca de 15 minutos. Eu fiz até questão de cronometrar, vou pedir para o Hamilton aqui filmar, 15 minutos e 37 segundos. Isso de carro. Mas se fosse de ônibus, eu gastaria no mínimo uns 40 minutos.